Muito bom dia, Nuno Malheiro, arquiteto na Fox Group. Digamos quais são as suas expectativas para este primeiro A Conversa sobre internalização da arquitetura organizada pelo Jornal Construir? A expectativa é sempre aprender alguma coisa. Nós, apesar de cada um ter a nossa experiência de transformação, de ir lá para fora e experimentar os novos mercados, ouvir as outras experiências e aprender com outras pessoas é sempre importante. É isso que faz essas conversas e essa discussão de ideias para que possamos crescer e possamos evoluir. E se o fizermos em conjunto, porque o mercado é muito grande, o mundo é muito grande para todos nós, estamos em conjunto, nos ajudamos uns aos outros e com estas iniciativas promover que as pessoas pensem mais sobre o assunto, discutam sobre o tema, só nos ajuda a todos nós a fazer este caminho que tem que ser feito dentro da instituição. Procurar outros mercados, porque o mercado em Portugal é o que é, já não volta a ser o que é, vai melhorar, mas já nunca volverá a ser o que é. E é isso que nós temos que fazer. É essa a minha expectativa de aprender um pouco hoje aqui com os meus colegas.